Salve gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, diretamente da Neokimica Arena, rodada importantíssima, Corinthians Internacional, quem vencer, assume a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, vai a 45, cola no Palmeiras, reabre o Campeonato Brasileiro, então indícios de que vai ser um baita jogo, fiquem com a gente até o final, já sabe, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like e comenta, e nos segue no Instagram também, por favor. Estamos chegando aqui no estádio, na Arena, melhor dizendo, bora! Se não me engano, o Internacional nunca ganhou aqui na Arena Corinthians, e é um confronto que vem muito equilibrado ultimamente, nos últimos nove jogos, uma vitória do Coringão, uma vitória do Inter e sete empates, então jogo duro, jogo decisivo para as suas equipes hoje. Lembrando, rapaziada, que agora o Fala Secador é parceiro da Bet Nacional, casa de apostas, vamos deixar o link aqui embaixo, se inscreve para fortalecer o canal, fazer aquela fezinha só com dinheiro que tu pode perder, não vai fazer loucura. Eu já fiz a minha hoje, apesar de ser colorado, tá confiante no resultado hoje, a minha é para o Yuri Alberto marcar um gol a qualquer tempo, se não me engano eu paguei R$13,25, botei R$50,00, se eu ganhar, se o Roberto fizer o gol infelizmente, que eu acho que vai fazer, a lei do ex não falha, e ele não marcou no Brasileirão ainda, eu boto R$150,00 no bolso. Bora lá que eu vou correr para pegar minha ingressa que eu não peguei ainda. Tudo bom? Valeu, mestre! Vamos, Colorado! Falta um minuto, mas estamos dentro, rapaziada, vim com medo ali, estava na camiseta do Inter, agora já estamos aqui. Vamos, Colorado! Vamos, Colorado! Vamos, Colorado! Vamos, Colorado! Vamos, Colorado! Vamos, Colorado! Vem uma galera que cerca do Corinthians que eu estou gritando ouvido. Os caras nem olham o jogo, tá ligado? Estão só se xingando, mas é uma coisa chata, né? Vamos! Vamos, caralho! Alemão, porra! A bola aérea do Inter é um fiasco, né, cara? Uma chance e um gol dos caras, mas sim. Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Você pode te gerar de gol de bondade, de plantar de padrão De barra onde faz a 200.11ª 1! Parabéns, ganhá! Fallots, ganhá... Parece que no momento decisivo sempre vai pai dar troca o elenco, troca o treinador, troca a direção não melhora nem esquisito, jogo decisivo contra o Corinthians com a vantagem desde o início do jogo abrir a mão da vantagem entregar ela em 10 minutos com o gol do Yuri Alberto, é brincadeira, quem não sabe o que ele ia fazer não é colorado enfim, intervalo, vamos ver se o segundo tempo o Inter melhora ficou barato aí no Roger Guedes, perdeu um gol inacreditável aqui, o Corinthians muito bem muito afim de vencer o jogo atacando todas as bolas o Inter fez o gol, recuou, não teve mais nenhuma chance vamos dar uma melhoradinha agora vamos o Inter voltou bem pro segundo tempo mas não consegue fazer o gol já perdeu umas 3 chances Música Música Aplausos 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 Final de jogo gurizada, segundo tempo muito bom por parte do Inter Não sei por que a gente não joga assim os 90 minutos Faz o gol no primeiro tempo, com um minuto Recua, deixa o Corinthians com a bola, deixa o cara jogar Os caras chegam em duas bolas, fazem dois gols e a vantagem vai embora Achei muita falha do Daniel Voltou a falhar, né? O goleiro que é muito contestado pela torcida Mas no final das contas é muito duro jogar aqui na arena Então acho que o resultado foi bom Apesar de eu achar que o Inter teve a bola do jogo Teve mais chances no segundo tempo, tava bem O Corinthians começou a fazer cera, não quis jogar, tava feliz com o 2x2 Até ameaçou no final ali, numa bola, numa escapada Mas acho que se alguém tivesse que sair com a vitória seria o nosso Inter Mas é isso aí, espero que vocês tenham curtido Fiquei com a gente pros próximos Esse não deu pra fazer uma boa cobertura aí do pré-jogo Porque eu cheguei muito em cima Até peço desculpas, vou melhorar pro próximo vídeo Então se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, comenta Fortalece aí o Fala Secador Segue no Instagram, pra gente conseguir patrocínio E tamo junto, até a próxima Um abraço